Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui é a jaqueta Tex Storm Uma jaqueta de couro ventilada Toda essa lateral dessa jaqueta é ventilada Fechamento aqui na gola mais alto Proteção nos ombros, nas costas e no cotovelo Aqui é mais longo pra entrar atrás do capacete Aqui tem o logo da Tex em relevo Essa jaqueta possui dois bolsos na frente Ela tem uma forração térmica, mas não é impermeável Por ela ter essa ventilação lateral aqui Ele vai dar a volta pra mostrar pra gente mais dela aqui Olha os detalhes dela Quais são suas medidas? 80 kg 1,90 kg de altura e eu visto M M não, G né? Porque o shake tá crescendo Legal Ela tem a proteção no ombro, cotovelo Nas costas E essa versão Ela faz conexão com a calça jeans também É só passar isso aqui no passante Ela tem vários aqui em toda a jaqueta Pra você fazer conexão com a calça jeans também Quem quiser vir ver ao vivo A gente tá na rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Em algum lugar desse vídeo aí vai ter o link pra você comprar direto pelo site A gente envia pra todo o Brasil Qual que é o seu Instagram do modelo? Instagram é rodi__ou.digo Eu vou colocar aí Valeu